Peraí rapidinho Sumiu Vamos lá Fala comigo terra Muito boa tarde, bom dia, boa noite Não sei que hora você tá assistindo esse canal Esse vídeo aqui, esse talk show Maravilhoso porque Ele é apresentado por ninguém menos do que Patrícia Ramos Exato E hoje, gente, estou recebendo Ai, cara, vou falar pra vocês De coração Esse talk show, eu acho que não precisava nem de ficha Precisava nem de ficha Porque a Negrete tá aqui A Negrete já é de casa Ele faz o que ele quer Já tá deitado no sofá Nenhum convidado fez isso E ele já Boa cor, do nada errado Então já entreguei na mão de Deus Tá ele aí E aí, Negrete? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Como é que tá as crianças? Tá tudo Que criança? Não, me diz você Vai que, né? Tem uma criança por aí Perdida Feita por você Porque você Sinceramente Você com mulher Isso, Patrícia, é muito puno? Vamos começar aqui falando de futebol, né, gente? Ai, graças a Deus O meu Deus O meu Deus Não, você é Eu sou de boa Quem te conhece sabe, né? Quem me conhece sabe Que eu sou de boa Tu é Tu é Bonito, gostei Então tá, vamos lá Calma aí, calma aí Olha o look da Zoe Ela vai subir aí Você quer vir pra cá? Ela vai Ai, meu amor Ela vai, ela vai Negrete, vamos falar da tua trajetória Vai entrar um VTzinho aí Só tem uma pessoa que pode me lamber Opa, perdão Olha só Olha só Pois nem queria Olha só, vamos falar da tua trajetória Tem um vídeo aí de você comemorando o gol do Flamengo com os jogadores, é isso mesmo? De verdade, não era pra ter feito aquilo aí, não Ai Que ajudou, que ajudou Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá progression Ganh God Or Você é boa Ba Toda Mor Er Ganhu Capelo, porra Caralho Boa Caralho Vamos falar Caralho É, porque tipo assim, o pessoal que contratou Falou, ó, você vai estar lá atrás do gol Aí eu já tinha avisado os caras Zoi, eu falei que Obrigado Que tinha que ir para gravar Falei, pô, tá bom, é para gravar Mas não falou que, tipo assim, eu tive... Que não podia invadir o campo. Mas eu não invadi, eu só comemorei. Os caras já sabiam que eu tava ali, eu fui comemorar com os caras. Para, Zoé. E tipo, o negócio, vai lá, vai. Vem cá, vem. Vai lá, sua mãe. Vai lá, sua mãe. Vem cá. Zoé, como tu é safada, né? Quando é homem, você fica toda assanhadinha, né? Continua falando, né, Gratinho? Aí, aí eu não podia correr. Aí tu não sabia que não podia? Não sabia, eu era pra gravar. Mas a minha emoção tava muito lá em cima, na hora quando eu vi o Arrascaíto tocando. Era jogo de Flamengo contra quem? Corinthians. Na hora quando eu vi o Pedro pulando da placa, aí o meu telefone já tava aberto. Eu falei, ah, a vida é uma só. Aí a mulher da Comebol, ela tava punida. Eu falei, minha senhora, a senhora também ia fazer a mesma coisa se eu tivesse ali no meu lugar, porque você tava botando a culpa em mim. Mas assim, qual foi a punição? Pulo no jogo, exemplo, se tivesse alguma ação no campo, eu não podia. Caramba, mas quanto tempo? Um ano? Não, foi um jogo só, pô. Adorei, fiz jejum. Você já mora em Xerém, Xerém é a terra de crente. Então, assim, seus conteúdos, eles misturam muita coisa, né? Mistura humor com futebol. Como que essas duas coisas se juntaram? Como que você teve a ideia de começar a fazer humor com esse nicho que é tão específico, né? Que é o esporte. Ah, Patrícia, eu vou te falar a verdade. Não é fácil, não foi fácil. Porque todo dia nasce uma pessoa muito bacana pra criar um conteúdo. Meu nicho é o futebol. Eu acho que eu vou fazer algo dentro do meu nicho, mas o que me fez, assim, o vídeo que viralizou foi um vídeo que eu não queria que viralizar. Eu não fiz nada pra viralizar. Deus, foi Deus, vai. Aí eu fui, botei o vídeo e aconteceu. Aí eu vi que tava dentro do futebol, falei, vou começar a fazer as coisas dentro do futebol. Mas se eu ficar só dentro do futebol, lá tem gente que gosta de mim, mas não gosta de futebol. Gorda de um basquete, um boxe. Ou até mesmo de esporte nenhum, mas... É, o hinto só põe o popó, a gente viu aquilo ali ao vivo. Tem gente que eu vou fazer isso aí, aí eu falei, pô, preciso me diversificar. Nossa. Eita. É mesmo. Eu preciso criar mais coisas. Sim, e agora você também tá numa pegada de pegar suas ações, né? Vídeos assim, fazer uma collab você, seu pai. Eu, então, eu gosto muito de gravar com meu pai. Tipo, meu pai, minha mãe. Mas, mas o meu pai, assim, que minha mãe, ela... Ela gosta, mas ela tem aquela... Ela é mais retraída do que seu pai. Meu pai, ele é um ator formado, né? Meu pai já, não sei, mas... Deus fez, eu acho que foi essas paradas. Acho que tu puxou teu pai, então, né, Gareth? Meu pai, pô, meu pai, sempre com certeza. Essa veia cônica. Meu pai e minha mãe são tudo. Tô dizendo, pai e mãe são tudo. A nossa vida, você que tá aí dentro de casa, honra seu pai, honra sua mãe. Pô, eu faço de tudo pros meus pais. Tudo, 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 tudo. Então, eu falei, não podia ficar só eu sozinho, tá ligado? Aí, tem o meu irmão também. Eu falei, rapaz, vamos fazer um vídeo assim. Aí, começou. E hoje, quem dá as ideias, ele também. Mentira, teu pai dá as ideias no vídeo? Às vezes, eu quero ver um filme, eu jogar um videogame. Ele, rapaz, negócio que dá pra eu fazer. Só tem o pai que é quem te ajuda a produzir conteúdo, né? Pô, e esquece até de se envolver com a minha mãe. As placas tectônicas. Entre meu pai e minha mãe, demora pra se chocar, porque ele só quer gravar. Cara, mas é muito engraçado seus vídeos com seu pai, com a sua mãe, enfim. E aqui, a gente que trabalha com humor, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com tudo que a gente fala, porque tem um limite. E, na sua opinião, você acha que dá pra fazer humor com tudo? Porque já aconteceu, eu já vi alguns comentários, assim, nos seus vídeos de pessoas. Poxa, isso aí não teve graça, não. É, não. Essa situação aí, o pesado e tal. Não dá, eu acho que não dá. Dá pra você fazer alguma coisa, tipo, o seu nicho é esse. Ah, mal, pode dar uma escapulida, opa, isso aqui vai ser legal. Mas agora, abraçar tudo é meio difícil. É melhor a gente continuar indo nessa leva aí, porque pra fazer tudo é difícil. E, assim, né, Gretchen, a gente vê, né, a gente acompanha e vê que você tem muitos amigos homens. E você tá sempre demonstrando muito carinho, muito afeto pelos seus amigos, sabe? Você tem uma relação muito bacana, tá sempre falando, eu te amo, poxa, irmão, te amo, né, na... Você acha que algumas pessoas têm um preconceito com isso? Tipo, pô, o cara é muito carinhoso, muito meloso com os amigos, sei não. Aí, até mesmo ter um pensamento preconceituoso. Como é que tu lida com isso? Ah, ninguém taca pedra em água que não dá pra... Ai, preto, calma, o que é isso? Mas isso é, se você tá frutificando, você vai receber crítica, então eu tô preparado. Tipo, eu quero ver as pessoas sorrindo. Ah, mas não sei o que lá, né, Gretchen? Pô, boy, eu quero ver as pessoas sorrindo. Não importa. Então, quando eu falo que, pô, cara, tenho muitos amigos, também tive muitos amigos que se afastaram. Sério? Depois que você ficou famoso? Mas eu queria que eles estivessem juntos, pô, mas eu acho que é o plano de Deus. É difícil entender o plano de Deus. Então, tem pessoas que ficam questionando, eu só quero ver essa pessoa que questiona feliz. E você acha que essa é uma parte ruim da fama? Das pessoas se afastarem? Ou você mesmo precisar se afastar de determinadas pessoas por conta das pessoas não saberem lidar com a sua vida hoje? Então, acha que essa é a parte ruim ou existem coisas que são piores do que isso? Ah, eu creio que existem coisas que são piores. Tipo o quê? Falta de privacidade, talvez? Talvez, mas eu falo por mim. Graças a Deus, todos os dias eu acordo sabendo que eu sou o Matheus. Sei que é o Negrete e tudo mais. Eu sou essa pessoa que todo mundo vê na rede social. Eu sou eu. É notório, sou eu. Mas, às vezes, você quer... Por você ser conhecida, hoje você não pode mais fazer coisa que você não... Antes você fazia. Hoje você não pode mais fazer. Então, isso te policia, mas te faz crescer e te faz influenciar outra pessoa. Que, mano, a Patrícia, ela tava aqui. Aí ontem ela tava aqui. Aí hoje ela já tem um talk show dela. Aí daqui a pouco ela tá com um programa lá na Globo. Daqui a pouco ela... Mas é. É. Então as pessoas estão ali pra consumir a nossa arte. E se inspirar também. E se inspirar. E a gente tem que fazer essas pessoas se inspirar. Eu digo por mim, eu vim do baixo. É muito legal quando eu vejo que tem uma pessoa com alta relevância e vem falar comigo. Mas eu fico muito emocionado quando vem uma criança, uma pessoa que ninguém dá nada. Caramba, você tocou um ponto muito importante agora. Cara, gente, é muita criança. Eu já tive a experiência de ir no shopping com o Negrete. E assim, as crianças param ele como se ele fosse o Cristiano Ronaldo. Gente, juro. Porém, o Cristiano Ronaldo, calma. Ele só não tem uma coisa que eu tenho. Que é o quê? Cara, ele vai de serinho, cara. O Cristiano Ronaldo não tem lente. Ele não bota o lente no dente. E é muita criança, muita criança mesmo. O Negrete só para baixinho. E assim, é engraçado porque as crianças de 7, 8 anos, é do tamanho dele. E o Negrete, ele é desse tamanho. Não, com todo respeito. Ele é desse tamanho, gente. Desculpa, amigo. Mas, cara, o dinheiro é muito pequenininho. Aí ele fica o tamanho das crianças. Eu não sou pequeno. Eu sou compacto. É, eu não sou nem muito, nem menos. Eu sou o ideal pra pessoa certa. Ai, que raiva. Meu Deus do céu. Agora aqui. Vamos ao nosso desafio. Quem não deve, não teme. Vou te desafiar você a abrir seu celular e a mostrar algumas coisas. Tá desligado. Tá, não. Patrícia, não conversa. Eu não vou falar. Não, Ana. Não. São algumas situações. Olha só. Você vai sortear aqui. Cara, queimou aqui. Queimou, não. Vou parar. Vamos sortear aqui três situações só. Três. Cadê um obrigado, gente? Não, nada disso. Patrícia, muito obrigado. Nada disso. Bora, bora. Bora. Não, bora, bora, bora. Pode vir. Você falou pra mim que você não é um cara polêmico. Então... Patrícia. Pega aqui. Pega aqui. Pega o primeiro. E me dá. Porque eu vou ler. Vem na fé. Vai na fé. A nova novela das séries. Eita. Terceira foto do álbum favoritos. Como? De baixo pra cima? Do jeito que você quiser. Tá. É um vídeo. Ah. É um vídeo eu lendo. Verdes Cubo jogando alta na praia. Aqui, ó. É. Bota aí, bota aí. Mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Um, dois, três. Olha aí, ó. É só um vídeo. Vamos lá. Mais uma. Gente, eu preciso de uma polêmica. Pra monetizar esse vídeo. Alguém quer uma toalha e meu sovaco tá... Tá com medo de quê? Me dá aqui que eu vou ler. Hummm. É aí, o gado é aí. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Chega aqui, cara. Chega aqui. Terceira conversa do WhatsApp. Vem. Mostra pra mamacita. Eu quero ver. Deixa eu ver primeiro e depois você mostra pra câmera. Cadê? Um, dois, três. Não vale fixado. Não, aqui, ó. Bernardo Pontes. Tutu e o B. B! Eu te amo, B! Tu me salvou. Que ótimo. Eu crente que ia ter o quê? Uma loeirinha, alguma coisa? Não, não. Peraí. Vamos que agarrou. Toma. Pode mandar tudo aí. Pode virar essas perguntas tudo aí. Ah! Vamos lá. Primeiro vídeo da galeria. Sobe lá. Sobe que eu sei que teu iPhone é de 1Tera. Menino. Pode subir. Eita, já vi um... Nossa! Esse aqui. Mas é porque não tá carregando. Isso aqui, na academia? Não. Você quer que eu fale? Ah, o Goboz me chamou. Desculpa. É sério. Era da campanha com o Goboz? É da campanha com o Goboz. Então tá. Eu, quer que mande pra produção? Vou mandar aí pra produção. Deixa aqui, tá carregando aqui. Não, não. Termina não. Inventa alguma coisa aí. Até carregar aqui não. Mas eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar porque, gente, sou amigo de Negrete, né? Então eu sei de muitas coisas. Você vai perguntar o quê, Patrícia? Como que você lida com o assédio das mulheres? Que são muitas, né? O que vem é você, tu não descarta nada. Meu Deus do céu. Tu é desse tipo? Fala pra gente. Cara, não. Eu sou muito de boa. Você me conhece. Você sabe. A gente tá rindo aqui. Não, eu não te conheço não, né, Greg? Eu não te conheço não. Não te conheço. Eu sou de boa. Então, vamos voltar aqui ao vídeo? Eu posso falar uma coisa? Pera aí, Patrícia. Eu posso contar uma experiência contigo? Contar o quê, cara? Contigo. Não, não. Experiência o quê? Quando eu era casada? Patrícia. Deixa eu contar. Não, não vou expor nome não. Quando eu era casada, eu morava numa casa enorme, né? De cinco quartos, seis banheiros. Patrícia, vamos para. Aí, não. Eu não vou expor ninguém. Isso aqui é do biscoito, é uma coisa. E aí, né, Gretchen, um belo dia. Chegou pro Diogo, né? Que o Diogo tinha mais contato com ele na época. Poxa, é... Eu tô com a minha namorada aqui. A gente pode passar o final de semana com vocês? Aí o Diogo, claro, mano. Chega aí. Aí ele foi lá pra casa com a menina. Tranquilo, passamos o final de semana. E banho de piscina, churrasquinho, pé na areia. Passado 15 dias... Peraí, peraí, peraí. O Negrete... Passado 15 dias... Sério, sério, sério. O Negrete manda novamente pro Diogo. E aí, mano? Tá no Rio? Posso passar o fim de semana com vocês? Tô com a minha menina aqui. Patrícia, para. O Negrete me chega lá em casa com outra mulher. Que outra mulher, Patrícia? Era outra. Já era outra mulher. Eu fiquei assim, ué, gente. Mas semana retrasada ele tava com uma. Agora ele tá com outra. Você não sabe brincar, velho. Eu fiquei sem entender. Eu falei, Diogo, o que que é isso? Aí ele, ah, Patrícia, sabe como é que é, né? O Negrete é maluco. O Negrete é que não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, em um mês, ele trocou de namorada. Duas vezes. Meu Deus. Você não tem ver com a nossa cara, não? Desde então eu falei, ó. Posso falar? Não quero mais. Posso falar? Então. Pô, assim, não deu certo. Caramba, mas é muito rápido, né, Gratia? 15 dias. Mas aí também eu vou fazer o quê? Vou... Acabou o mundo? Não. A gente vai se encontrar outra pessoa, conhecer. A gente, entendeu? Então dá um conselho pra quem acabou de sair de um término, que acha que a vida acabou. Como superar mais rápido o fim de um término? Cara, não é como superar mais rápido. Quando você dá 100% de você pra pessoa, você se entregou, certo? Então você não tem aquela parada, pô, se... O se já te deixa, já, tipo, retraído. Caraca, se eu fizesse aquilo ali, se eu tivesse feito aquilo ali... Então, quando você se entrega 100%, acabou. Vida que segue, você vai conhecer outra pessoa normal. Isso é a lei da vida. Ciclos começam, ciclos terminam. Outros ciclos começam, outros ciclos terminam. Cabe na pessoa... Eu achei quebra. Eu achei muito pessoal. Tá tudo bem? Oi? Tá tudo bem? Tá. Eu senti como se fosse um desabafo da tua alma. Não, não dá, não. Eu senti como se fosse um desabafo da tua alma. E agora você tá solteirão. É, eu tô... Eu tô... Tá solteiro ou tá conhecendo alguém? Não, eu tô... Tá enrolado? Não, eu tô solteiro, pô. Tipo... É... Eu tava num relacionamento, fui muito feliz, fui muito feliz com a pessoa, mas agora... Estou solteiro. Cara, ele é muito falso, gente. O Negrete é muito sonso, meu Deus do céu. Eu tô falando... Cara... Gente, eu tô falando a verdade. Eu desejo toda a felicidade. Mas acabou. Você acha que você não nasceu pra namorar? Não, eu nasci pra casar. Nasci pra ter família. Só que... É... A cachorrada te chama, hein? Vou pro caba-chora. Ah, não, peraí. Gente, Negrete é cachorro. É pitbull enraivado. Que isso, cara? Pitbull enraivado. Gente, não dá. Eu, se eu fosse tua namorada, eu ia dar tanto na tua cara, Negrete. Ah, Patrícia, pelo amor de Deus. Eu ia dar tanto na tua cara. Porque, primeiro, tu vive em festa. Que vivo em festa, mano? Tu vive em festa, em resenha dos amigos. Que resenha? Não dá certo, não dá certo. Patrícia, eu estar no local, não é sinal que eu vou fazer alguma coisa. Exemplo, pô, se eu vi uma pessoa legal, a pessoa, pô, se interessou na minha pessoa, pode ser que role no momento, mas eu vou dar a vida pra pessoa pra que, tipo, pô, depois a gente sai pra comer e troca uma ideia. Eu gosto de viajar, eu gosto de... Gente, misericórdia. Mano, me leva a sério. Vamos voltar aqui a falar de trabalho, de carreira. Não, 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 tô falando sério, pô, sou uma pessoa... Isso é igual o domingo, na Globo, de manhã. Espetacular. O quê? É, domingo espetacular na Record. Não. É. Tem domingo... Hã? Não, qual que é que é dia de manhã lá, Globo? De manhã, domingo na Globo? É, é, é Globo rural. Não, esporte espetacular. Esporte espetacular. Tá bom, tá tudo, tudo família. Não tem mais nada. E o esporte espetacular não é nem domingo. Meu Deus do céu. Esporte espetacular não é domingo, não? Claro que não. Óbvio que é mil reais. Ah, mil reais. Não, não. Não tô podendo, não. Tô, 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 tem que pagar o cenário. Agora aqui. Como que foi pra você ser dublê do Pelé? Eu imagino que, caramba, foi uma responsabilidade muito grande. Como foi pra você lidar com isso? Com esse convite. Minha pija até hoje não caiu. Caramba, e faz muito tempo, né? Foi quem? Em 2013. Em 2013. Isso, em 2013. 10 anos. Cara, falar do Pelé, assim, eu tive com ele, conversei com ele lá no filme. Jura? Você trocou uma ideia com ele? Aham. Aí ele falou, tá me representando bem? Eu falei, pô, senhor, Edson, vou tentar, né? É impossível fazer o que o senhor fez. Então, pra mim, foi um momento único, que a minha ficha até hoje não caiu. Agora mesmo, tava com o Richard, e o Richard falou, você fez o filme do Pelé? Eu falei, é, pô, você joga a Premier League, você joga na Inglaterra, mas eu fiz o filme do Pelé. Ele fez o filme do Pelé, é, cadê a foto? Ah! E quais são os seus maiores ídolos no futebol? Imagino que o Pelé seja um deles, obviamente. Pelé. Ponto. Mas ninguém. Messi, Ronaldo. Sim, sim, mas aí tem uns brasileiros também, mas por ser uma lenda, um ícone mundial, sempre vai ser o Pelé, assim. Eu tenho outros amigos. Falando nisso, Neymar, você não foi convidado para puxar de bebê? Não, fui não. Eu acho que não tava aqui, não. Eu não, 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 eu não tava aqui, não. Não foi puxar de bebê do Ney? Não tava aqui, não. Tava em... Mas tu foi convidado? Fui. Tava em... Mostra o convite. Mostra o convite. Não, tô brincando, tô brincando. Eu acredito em você. Olha. Não, acredito, pô, acredito. Calma, agora. Acredito, pô, peraí. Acredito em tu, cara Hum, rapazia a conversa Ah, minha Greti, para Por que você apagaria uma conversa com o Neymar? Cara, hoje tá saindo que tem um monte de hacker Cara, ele tem resposta pra tudo Então, olha só, tu é Flamengo mesmo? Mengão Eu quero saber se você tem resposta pra tudo mesmo A respeito do Flamengo Vamos pra um quiz sobre o Mengão, bambora? Ai, meu Deus Vamos lá O Flamengo foi fundado como um clube de regatas em que ano? 1.846 1.895 Ou 1.799 A segunda 1.895? Qual é a resposta certa? Acertou Eu estive lá Em que ano o Flamengo passou a ter uma equipe de futebol? 1.912 1.924 Ou 1.952 Tempo esgotado 24 Errou Que pena Você errou Que vergonha da profissão, hein? É 1.912, pô Você entendeu a pergunta? Zico é um dos maiores artilheiros da história do Flamengo Quantos gols ele marcou com a Rubro Negra? 412 603 Ou 508 402 603 508 Falou que é flamenguista roxo, hein? 400 Primeira Errou Está no caminho certo 508 508 Caraca, eu vou com 508 Pode trocar Maracanã é o maior palco do Flamengo Qual o nome oficial do estádio? Estádio Marechal Ângelo Mendes de Moraes Estádio Jornalista Mário Filho Ou estádio Presidente Castelo Brão Jornalista Mário Filho Acertou, miserável Acertou, miserável Vou errar isso aí Até agora estou assustando só duas, né? De todas as outras 500 que eu fiz Vamos lá O Flamengo tem 7 campeonatos brasileiros em sua história Tendo sido o último em 2019 Quando foi o primeiro? 1980 1983 Ou 1987 Hummm Essa eu não sei 83 1980, né? Que isso Que pena Caraca, que vergonha, cara Tu é famiguista mesmo? Sou, mas Meu pai gabaritaria com certeza esse quiz Não tinha, mas é Caramba Como você define o teu estilo? Largados e pelados? Porque assim, gente O Negrete teve uma vez Que chamamos ele pra sair Estávamos entre amigos e tal Todo mundo bonitinho Roupinha preta, normal O Negrete me chega Com um casaco da Gucci Uma calça da Gucci Com um tênis da Gucci Com uma mala da Gucci Com um boné da Gucci Com uma blusa por dentro da Gucci Um cordão desse tamanho Cravejado Que eu tenho certeza Que aquela ali é da 25 de março Não é possível Dois brincos Um piercing O braço cheio de pulseira E eu perguntei Negrete Que abadá é esse? Que você está vestindo Vai desfilar na escola de samba Unidos de Gucci Cara Como é que você define o teu estilo? Tu pega a primeira coisa Que tu vê assim No teu guarda-roupa e vai? Ou tu gosta de andar De conjuntinho assim? Então Eu acho que Hoje eu já melhorei pra caramba Melhorou muito Melhorou muito Graças a Deus Nunca foi meu hobby Assim de parar pra se arrumar Eu pensei Que eu tinha Antes Eu tava aí Hoje Melhorei um pouco Alguém dá um toque Pô, você tem que usar uma roupa assim Mais num lugar Mais assim Pra pessoa ver que você é mais sério É porque tu já chama a atenção É Entendeu? Porque Pelo meu porte físico É Diferente É verdade Cara, meu braço é o tamanho do teu, né? Claro Eu sei Tô te falando sério Bota aí os braços aí, não Como é que... Caralho Caralho Você tá lá Tá malhando? Tá em dia? Mas como é que tu fez pra definir o tríceps? Pô, tô precisando, cara Nasci Me dá um treininho de tríceps aí Mas é porque é homem O homem define mais rápido Não, pô Nasci Aí agora Só deu um cheeto Mas você é um cara vaidoso Você falou pra mim que você faz limpeza de pele Botou queixo agora Recentemente Cara Onde é que ele botou queixo, gente? Mas quais são suas peças preferidas assim Que não pode faltar No teu guarda-roupa? Ah Eu sou viciado em tênis Tênis? Roupa Hoje, né? Mais neutra Tipo preto, branco, cinza Mas também tem umas coloridas Inclusive a da Gucci Tá lá guardada É Mas eu gosto muito de tênis Tipo Negra, só agora aqui rapidinho Eu tenho vários flashes Vários flashes com você Nesse período que a gente se conhece Me conta aqui na íntegra Qual foi a situação mais louca que você viveu Com alguma namorada Alguma fera Alguma ficante É pra falar? Pode falar Cara, esse daqui Eu tava dirigindo Aí a menina Tipo Rapidinho Vocês pensam ver o que ele fala até baixo? Ele Tá lá de futebol Ele tá aqui lá gritando Falar disso Não, aquela menina Então a gente tá Tu é tímido, Negrete Tu se considera tímido? Não Quando eu tô com alguém Assim, tipo Pô, a gente Aquela pessoa quer se envolver Quer se envolver A gente vai se envolver E como é que tu chega Nas mulheres assim Na balada? Não Eu fico parado Assim de boa Então são elas que chegam Não Deixa eu falar Vai lá Vai Aí, tipo Vi uma pessoa Que Caraca Continua Tô aqui Tô 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 Aí tu chega Bota logo Sorriso, né? Acho que o sorriso É o cartão postal da pessoa Então Eu sou feliz, pô Eu não chego também Pra apavorar a pessoa Eu sei que eu sou bonito Gostoso Mas Eu chego na cautela Um momento constrangedor Cara, eu tava ficando Com uma garota Aí, tipo Querendo fazer As paradas Com amor Dentro do carro Falei Não Que isso? Dentro do carro Dentro do carro Dirigindo Ah, não Aí eu falei Pô, não Mais fácil a gente ir Em algum lugar Porque aí Imagina Gente Eu nem Imagino O Negrete Fazendo esse tipo de coisa Eu não imagino essa situação Eu não imagino Sério Minha cabeça não tem essa criatividade Imaginar uma situação dessa Agora vamos ao nosso quadro VaptVupt Vem comigo Pelada com os amigos Ou jogo profissional É coisa rápida, tá? Pelada com os amigos Ou jogo profissional Pelada com os amigos Videogame ou campo? Como assim no campo? Futebol No videogame Ou no campo? Campo, pô Óbvio Neymar ou Messi? Neymar Rascaeta ou Gabigol? Rascaeta Pelé ou Maradona? Pelé Flamengo ou Fluminense? Flamengo? Havaianas ou Kenner? Os dois Tua mãe já bateu de Kenner? Minha mãe já me bateu de Kenner Caraca, amigo Vou te falar Másco Poxa Bons tempos Funk ou pagode? Funk Que isso, Renata Meu Deus Porsche ou Audi? Porsche Loro, pivete ou cabelinho na régua? Cabelinho na régua Ué É porque tipo assim Ele tá indo Gente, pega o Todd Por favor Você tá igual um pote de Todd Você quer saber por que eu tirei isso? Tive que pintar Meu cabelo tá rindo Você quer saber por quê? Por quê? Fiquei fazer um documentário do Real Madrid Obrigado, Real Madrid Obrigado, Adidas Por isso que eu pintei Tira o boné Ele tá idêntico Tá idêntico Aí tá todo mundo atrás da câmera Esse amarelo dele tá idêntico ao amarelo da tampa do Todd, gente Tá idêntico Idêntico Já pode fazer o comercial PepsiCo, contrata Negrete Pra fazer Garoto propaganda Garoto propaganda Vamos lá Chuteira preta ou colorida? Colorida Campeonato carioca ou campeonato brasileiro? Brasileiro Aê Nem pensou muito, né? Pra responder Preciso pensar Graças a Deus a resposta tá tudo na pote da galinha Inclusive Essa... Negrete, tu quer seduzir quem, né? Negrete? Eu não tô te entendendo O câmera tá aqui sem entender nada Nossa, o câmera Tá aqui sem entender muito bem Eu percebi que ele já tava até uma balançada ali O que tá acontecendo? Não, tu tá solteirão Deixa só um recado aí pra galera Tô solteiro Tô solteiro É, tô solteiro Mas Com Planos de vida Graças a Deus Trabalhando muito E... Pra dar o melhor Pra minha família Pro meu pai Minha mãe Agora que eu posso fazer uma pergunta? Uma pergunta super pessoal As pessoas perguntas são muito complicadas Tem muita gente Tem muita gente que vem assim Pô Negrete É... Me bota em contato com fulano de tal lá Porque você conhece muita gente famosa Muito famosa Chega muita gente assim Pô Negrete Me bota aí na ponte aí com fulano de tal Que rega Se... Aí eu pergunto a pessoa o que que é Pra ver se é isso mesmo e tal Mas... Mas tu faz ponte pras pessoas? Faça É porque teve muita gente que me ajudou Mas também depende do que... Qual é... O que a pessoa quer com essa pessoa É... O intuito Então... Mas eu... Eu gosto de ver a outra pessoa bem, sabe? Isso me faz feliz De verdade Negrete Eu não sei se você lembra Teve um dia, gente Que eu tava lá em casa A equipe de canais Estava lá também Tava a Ana, se não me engano E o Vitor também tava O Vitor também tava E aí eu tava rolando o Instagram assim E eu vi a foto do Negrete Com o carro dele assim, né? O carro dele novo e tal E aí eu fui e falei assim Cara, já pensou Negrete bate com esse carro? Negrete é maluco Se ele bate com esse carro Esse carro sem seguro Carro zero Gente Foi questão de uma hora Me desce Diogo Negrete acabou de bater o carro Tô indo socorrer ele na pista A gente ficou assim Sabe? Uma torta de limão Dentro de casa Foi uma situação muito complicada Como é que foi pra você? Você dormiu no volante? O que aconteceu naquele dia? Dormi no volante Mano, nossa A pior sensação Então, vou contar o antes Conta, conta O que aconteceu? Tinha aí do show do Leno Do L7, meu mano Falei, pô Eu durmo na barra Eu vou prazer Eu vou prazer E eu tava acompanhado Tá ligado? Tava acompanhando a pessoa Com recreditão Aí a gente se juntou Aí eu Pô, vamos pra casa? Falei, cara Meu irmão falou Pô, tu vai ter um churrasco aqui em casa Cara, tem que chegar cedo Eu falei Tá, mas eu tava com muito sono Pô, se eu durmo aqui Eu vou chegar atrasado Quer saber? Vou agora Nossa Gente, por favor Você tá em casa Tô falando por experiência própria Tiver com sono Não pega o carro Por favor Aí eu bati de carro Tava sem dormir Era pra eu ter ficado Em algum hotel Descansado Depois de ter ido Pra minha casa Não Por termosia minha Não escutei A pessoa que falou Pra eu ficar Eu não escutei Peguei o carro E bati o carro Então Tá com sono Para o carro Dorme Não interessa Onde você estiver Faz o que eu tô falando Aí fui pra casa Chegando em casa As pessoas falam Que o maior índice Exatamente É quando você tá chegando em casa Que você relaxa Tipo Opa, tô chegando na rua de casa É Lembro que A única coisa que eu lembro Que meu olho fechou Eu Pra honra e glória de Deus Não Aconteceu nada Aconteceu nada comigo Nem com ninguém Ninguém morreu Ninguém se feriu Graças a Deus Graças a Deus O rapaz que eu bati no carro antes Eu Atendi o cara até o final Graças a Deus Ele ficou bem Tudo bem Foi uma sensação horrível Porque ele tinha acabado De pegar o carro Ainda tinha colocado Um seguro Sorte disso Então tinha colocado Menos mal Aí paguei a franquia Mas deu PT total O teu carro Perda total No carro Gente, é sério A batida foi feia Foi feia Falar mais uma vez Tá com sono Para, dorme Abre o carro Dorme no chão É Mas não entra no carro Com sono Se for 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 Não Pela Felipe Não Felipe Dorme A questão é Às vezes a gente sai para almoçar Para jantar Aí ele pede uma caipirinha Felipe toma álcool Rapidinho Não tem uma amiga sua Para eu conhecer? Não, sério Conhecer Não tem Minhas amigas não gostam Do seu perfil de homem Avoado Você é pipa voada Eu sou o que? Você é pipa voada Me mostra o homem Porque eu mostro para ela Que eu não sou pipa voada Eu sou cachorro domado Cachorro tomado Negrete, você é sete Vai me apresentar alguém? Não vou, vou colocar a minha amiga no laço Felipe, tô doido pra casar Patrícia, você vai me apresentar alguém? Eu tô te falando Vou pensar E você não quer apresentar ninguém pra mim, né? Patrícia, permita o seu problema Não, gente Eu já falei Não, eu não preciso falar Eu falei assim, Negrete Eu só perguntei assim Escuta Eu só falei assim, Negrete Não falei nada, na inocência Que também eu sou uma mulher séria Eu falei assim, Negrete, e fulano? Eu só falei assim, Negrete Ela não, tá vendo? Gente, peraí Eu só perguntei como é que tá Eu só perguntei, não, você sabe Sei lá, sei lá, tá passando E fulano, tá tudo bem? Como é que tá as crianças? Sei lá como é que tá os outros Aí ele É, é Ficou todo se doendo Não, a boca não problema Enfim Agora aqui Bebe, bebê Tu iria? Tô pronto Sem pensar duas vezes, Negrete Mas aí você entraria como? Tipo assim Deixa a vida me levar Ou você entraria com estratégia de jogo E tá Aquela coisa Estratégica Eu sou uma pessoa estratégica Negrete Ai, ai É que pede a equipe aí? É Com quem eu falo, seu Boninho? Seu Boninho, prazer, tudo bem? Sou Negrete Preciso de uma oportunidade Pra você me levar pra esse grande real Certo? Estou aqui Eu não preciso ficar falando muito não Se o senhor quiser, o senhor me leva Estou disposto Tá bom? Até o próximo BBB 2024 É isso? É Mas olha só Sério Você acha que você seria aquele cara mais centrado No game? Ou avoadão? Tem que analisar o terreno, né? Porque a gente não pisa assim Opa É, a gente vê Vou ver as pessoas É óbvio Vou ver as pessoas que estão jogando É, ali é um jogo, pô E se você encontrasse um amor lá dentro? Uma pessoa que eu já envolvi? Não Ah, uma pessoa Ai, sentir mais apego Um lancinho lá dentro Não vou ficar com ninguém Negrete Não vou beijar Eu fico Eu duvido Tu gosta de Loura, né? Eu gosto de pessoas, Patrícia Pessoas Não, tu gosta de uma lourinha Eu sempre te vejo com uma lourinha Você gosta de mulheres Amigo Vamos falar a verdade Tu gosta de uma lourinha, sim Mas não é questão Acabou que caiu a pessoa que tem um cabelo louro É eu, meu Deus Eu gosto de pessoas Então tu não vai ficar com ninguém lá dentro Não vou pegar ninguém, velho Então, gente Vocês estão vendo isso, né? Se no BBB24 Negrete estiver lá dentro E ele der um beijo na boca Eu vou pegar esse vídeo Eu vou chegar na sua cara Eu vou te cancelar Eu não vou Eu não vou beijar ninguém Eu fico É três meses lá, é? Três meses Sem beijar na boca Sem dias A pessoa vai passar assim, ó Eu vou fazer assim, ó Sai pra lá Sai pra lá Não vem pra cá Não vem pra cá Não quero beijar ninguém Eu duvido muito Eu duvido muito Você tem um negócio Patrícia, mas eu tenho uma coisa Que é dentro de mim Eu vou falar pros telespectadores Que estão dentro da sua casa Patrícia, você tem uma parada em mim Que é foco centralizado Que eu tô olhando pra aquela câmera E a câmera tá olhando A propila dos meus olhos Eu sei onde eu quero chegar Se eu tô falando que não vou me envolver com ninguém Eu não vou me envolver com ninguém Terminou o programa Pai A gente pode conversar Aí se eu tiver Ó Se eu tiver de olho em uma pessoa ali Acabou o programa ali A gente conversa Porque é tipo assim A nossa flor da pele Vai tá além do horizonte Vai tá muito lá em cima A nossa camada, entendeu? Aí a gente se deixa As placas tectônicas Pra se jogar Mas lá dentro Já vai Sabendo que essa boquinha aqui não beija Só depois Entendi Galera, eu tenho um recado pra dar pra vocês Vem comigo Galera, a alimentação É uma parte muito importante Da nossa rotina Mas nem sempre dá pra preparar coisas com calma, né? Por isso é tão importante Ter em mãos opções práticas e gostosas E falando em opções práticas e gostosas A PepsiCo entende bem disso, gente Fala sério Olha aqui, ó É Todd, é Lipton Quero coco Quaker Leis Ruffles Que inclusive a minha já está abertinha aqui, ó Que eu já tô comendo minha boa batatinha quietinha Que inclusive, gente É batata de verdade, tá? É da fazenda direto pra cá, ó Vai dentro do pacote Não é palhaçada, não Tem vários produtos que cabem certinho na vida da gente Água 2O, Aguetorei de Doritos Pepsi Amendoim japonês Ai meu Deus do céu É muita coisa Esse ano a PepsiCo comemora 70 anos de Brasil Cada vez mais empenhada em trabalhar em sintonia com a terra e com a natureza A PepsiCo já sabe bem Já entende muito bem do que os brasileiros gostam, né? Fala sério Falando nisso, já vou finalizar aqui a minha batatinha ruffles, tá bom? Vocês me dão licença Eu quero uma Pepsi gelada, por favor, tá? Opa! Prazer Beijo Negrete, fala pra mim sobre sua infância Como que você era? Eu imagino muito você uma criança muito perturbada E seus pais sendo chamados toda semana na escola Pra receber reclamação sobre você Era isso? Acertei Era assim, era assim É Eu era... Eu sempre fui muito alegre, pô Sempre gostava de brincar Sempre gostava de inventar as coisas Pera-uva, salada, me gostava de brincar Olha a brincadeira que ele gostava, cara! Olha, tá vendo? É o que eu falo Eu tento não falar disso Eu tento Mas que brincadeira é essa, gente? Mas às vezes eu nem queria brincar Pera-uva, salada Que eu vou brincar Ou porque eu quero beijar sua boca ou você A gente tem prova de inglês, filho Vamos falar Eu sempre fui assim, pô Então, na escola, você era o galanteador e o perturbado ao mesmo tempo Eu era que não tinha vergonha Eu não tinha vergonha de... 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 Chegar a brincar Tinha aquela paquera, né? Porque, tipo assim, tinha um cara do segundo ano E a gente era lá da oitava série E o cara, por ele ser do segundo ano Ele já tinha mais vantagem de poder fazer Ah, eu gostando de uma menina Aí a menina, nossa Ela ficava mais com o menino Porque só porque o menino era do segundo ano Mas aí eu tinha os meus no macete Que macete? Ah, eu vou falar? Control out dela Não, não vou falar não Conta pra galera, pô Ah, eu falava com o cara Não, é que menino bate nos outros Briga, inventava as coisas E festa de famoso? Qual foi o maior verxame que tu já passou em festa de famoso? Caraca Pô, amei se eu tava com vontade de cagar, mano Meu Deus Na casa nem mapa Pô, mas lá é enorme Vários banheiros Eu não sabia onde tava o banheiro Meu Deus Aí cagou na sacola Na calça Ah, mentira Acabou Sério? Mentira, mentira Juro O banheiro era muito longe Eu falei, caraca, caraca Tipo assim, tava muito apertado Não, eu não acredito Tava freado Mentira, mentira Tô falando pra que que eu vou inventar Mentira Sério, pô, pra que que eu vou inventar, Patrícia? Tá porreta Tipo assim, não foi tanto, né? Não, tá bom Já entendi E qual foi a primeira festa de famoso que você foi? Foi na casa do Ney? Caraca Não lembro Foram tantas, né, Negrete? Não lembro Eu acho que... Nossa, eu não lembro de verdade Um sonho que você ainda tem pra realizar? Um sonho que eu tenho pra realizar? Graças a Deus esse sonho tá sendo concluído Termina na casa dos meus pais Isso aí era pra mim Você tem sonho de ser pai, Negrete? Tem, por, sonho Ter uma família De construir ao lado de uma pessoa Tipo, ajudar a pessoa Preciso me ajudar Ter filho Mas... Quantos filhos? Ah, o que Deus manda, pô Eu, a mim tiver dois ou três Ah, tá Não precisa ser tanto Porque antigamente minha avó, né Minha avó teve 30 Porque só tinha isso pra fazer Antigamente Hoje em dia não tem só De dar um tabio tipo a criança É só você ir tutu Ou tem mais? Eu ir tutu Que eu saiba O papai nunca falou que nem minha mãe Não vai, 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 vai Negrete, tu já usou drogas? Nunca Graças a Deus Tu tem cara de que... Nunca, Patrícia Que isso, maluco Graças a Deus E bebida, bebida? Tu bebe? Tomei já uma taça de vinho, assim Assim, em casa Cadê? A mulher mais bonita do Brasil pra você Pra mim? É sério isso mesmo, gente? Bota aí, pô Você tem que falar? Ai, mostra logo o meu Instagram Mostra Ah, aí você brincou muito Ela é gata, ela é gata Ela é linda Ela é maravilhosa Pode falar não É aí, gente, ó Jade Picom Ela é muito bonita mesmo Gente, boa demais Isso deixa ela muito mais bonita Tu já pegou mulher de... Ex de amigo teu? Só pra saber, sim Não Nunca Segreti Nunca Olha no meu olho No teu olho Tu nunca ficou com ex de amigo seu? Nunca Nem de inimigo? Ah, de inimigo Ah Mas amigo nunca Jamais Então tá Amigo é tipo Eu aperto a mão, né? Aí, fé, fé Fé, fé E agora vamos ao nosso quadro Vendendo likes e seguidores Negrete vai escolher uma pessoa Da lista dele telefônica Bem 2010, né? Lista telefônica Para tentar vender um pacote de seguidores E likes fake Bora lá Já escolheu aí a pessoa? Já Vai ligar? Liga aí Nathan Reuel Ele é o que? Jogador de futebol? Não, fluência lá de Natal Ei, boy Tá me ouvindo? Tô com a boa Quer ou não? Quero A gente vai entrar na parada agora É dois mil reais Pra bater Três vírgula cinco milhões de seguidores Vai ou não vai? Como assim, tem ali não Tipo assim Mano O moleque fez aqui agora O seguidor já tá entrando no Instagram do moleque E tipo É seguidor Pacote, pai Fala, fala É um pacote de compra de seguidores É um pacote burro É um pacote, pai É um pacote É um pacote É um pacote Dois palcos É um pacote, pô Um pacote, mano Pacote de seguidor, pô Aí a galera Três milhas pra ir Estourou, pô Fala assim Vou passar pra minha assessora Falar contigo aqui Ó, eu vou passar pra menina Que tá cuidando disso Aí ela vai passar tudinho pra você Aqui Pera aí Você liga aí Vai, vai Me mostra aí E aí, Natan Tudo bem? E aí, tudo bom? Boa tarde Aqui é a Patrícia que tá falando Boa tarde, Patrícia Tudo bem, né? Meu querido Eu tô com uma oportunidade única aqui Que é a compra de um pacote Que aí teu Instagram Alavanca, assim Muito seguidor Entra, entra, entra Todas as publicações Ficam com no mínimo Trinta mil likes Dois mil reais Tu pega? Entendi Pega Show de bola Então tá bom Vou te mandar os dados Na minha conta aí Tá bom? E aí tu Hoje mesmo Hoje mesmo Tu tem quantos seguidores Do teu Instagram? Dois milhões Tu é verificado? Tô Tu já fez isso De comprar seguidor? Nunca Ah, tá Qual que é teu nicho? Comédia Ah, top Tua voz é engraçada mesmo Eu gostei de tu Tu é do Nordeste, né? É Entendi, entendi Maneiro, maneiro Vou te passar os dados aí direitinho O Negrete vai te mandar direitinho aí Valeu? O Negrete tá bombado, cara Tu tem visto, né? Que os vídeos dele Têm tido bastante visualização Mas nada disso é orgânico Nada disso é orgânico Faz tudo parte do pacote mesmo Entendi Na verdade ele tava flopado pra caramba Me pediu ajuda Aí ele falou Poxa, Paty Me ajuda aí e tal Aí eu coloquei ele dentro dessa boa aí Da compra e venda dos seguidores E são perfis reais Que comentam Esses comentários E é tudo comprado, amigo Nada disso aí é real, não Entendi Então fechou Vai somar pra caramba contigo Vou falar com ele Deixa eu falar com ele rapidinho Pera aí, passa pra ele Negrete, chega aqui Natan que falar contigo Oi, pai Neguinho, escuta Tira do viva voz, cara Pera aí, vai, vai Já tirei Tá viajando, cara Que cara de comprar seguidor É puta? Mano, mas não deve ser Não dá nada não, pô Dá não Não dá nada não Vai comprar seguidor É o fresco Vai querer ou não vai, mano? Quero não, boy Que seguidor Que seguidor Dá um chute Numa caixa de abelha Sem ganhar Isso é inorgânico Isso não é doido, ué Mas vai dar certo, mano Isso é doido, rapaz Vai parado, vai papo, ué Vai, vai A gente posta um vídeo Só os árabes Comentando Os vídeos da gente Deirada Não pode eu falar Que é mentira Nós estamos no programa aqui O Dalgichão da Patrícia, mano A gente tem que fazer A gente tem que pegar alguém Na pegadinha A Patrícia é alta Ei, boy Eu estou passando mal Eles são os árabes Vai comentar Ai, que saco Ai, nossa Ela está doendo Eu vou passar mal Ei, na hora que você falou Que era a mesma coisa Ei Ei Minha cabeça está ronda, boy Que negócio Deu um chute na caixa Tira O sotaque dele O negócio de equidão Ai, caraca, velho Nathan, te vai com ele Nathan, peraí Vou passar a Patrícia Nathan, agora eu preciso Te receber no meu programa Tá bom Aqui a gente não compra Seguidor, não, tá Ei, estou dentro, pô Vamos na hora Gostei uma caraca de tudo Tamo junto, valeu Tamo junto Valeu Depois eu organizo Depois eu organizo Vai, vai Vai, beijo Beijo, é dois mil Faz o Pix Valeu Ai, gente Vou ligar pra minha mãe E falar que tu vai ser pai Fala, mãe Acabei de descobrir Falar que vou ser pai? É Fala, mãe Grávida é uma menina Oi, neguim Bença, mãe Deus te abençoe, tudo bem? Tô bem Você está perto de alguém? Não Tá onde? Tô aqui na rua, sozinha Tá Por que? Aqui Aqui, eu tô Eu tô do lado aqui Casino! Quem é tu? Vou ser pai, mãe Que? Vou ser pai Opa! É a menina que eu fiquei, cara Mas você não vigiou, né, Matheus? Tô aqui no... Você não vigiou Aqui no Caxia-Dó Tá, tá onde? Fizemos o exame de sangue Aqui no Caxias-Dó Mãe, como é que você sabe disso, senhor? Acabei de fazer o exame de sangue, mãe É falta de... Será que que é isso? É a mãe da Conselho Você não escuta, Matheus Eu cansei de eu te falar Ultimamente você não tava me ouvindo Você tá perto dela? Não, ela foi no banheiro Fui falar com a mãe dela É da onde essa menina? Mãe, eu não sei Mas ela tá morando aqui no Rio E como você conheceu ela? Oi, tudo bem? É... Eu tava na festa, mãe Agora não adianta chorar, não Eu tava lá Agora não adianta chorar Agora você tem que assumir Eu vou assumir, mãe Falta de avisar, Matheus Suaição sua Que suaição, mãe Que suaição, mãe Eu não saí pra lugar nenhum A gente só ficou, mãe Agora não adianta chorar, não Não adianta chorar Peraí que ela vai falar com você Oi, sogra Quem é? Matheus, você não falou pra ela que sou eu, não? Quem é? Isso, sou a namorada do Matheus Você mora onde? Eu moro aqui no Caxambi Onde é isso? Caxambi, sogra Que nome é Guaçu Olha, vai dar tudo certo Essa criança é uma bênção de Deus E eu amo muito o Matheus A gente se conheceu semana passada Mas eu já amo muito ele Eu creio que isso é o destino, sabe? Unindo a gente Você conheceu a semana passada? Ups! Semana passada, é isso Eu tô grávida de uma semana Que foi uma vez só Ué? E aí minha menstruação atrasou E eu tô grávida Tá bom Eu posso ir aí conversar com a senhora pessoalmente? Oi? Posso ir aí tomar um café com a senhora? Eu vou conversar com o pai dele, tá? Tá bom É a Patrícia, mãe? Sou eu, sou eu Puta que pai É pegadinha, é pegadinha Ela vai dar o programa dela Gente... A gente tá gravando, a gente tá gravando Gente... Quer matar? Olha, você não quer ser vó nem tão cedo, né? Vocês querem me matar? Tu não quer ser vó nem tão cedo, hein? Não, não deu tempo Uma semana? Que isso, ó Período fértil, período fértil Jesus, foi misericórdia Deu ter dor de barriga agora Meu Deus do céu, meu Deus Não, fica em paz Fica em paz que é só uma brincadeira Só uma brincadeira Agora foi uma pegadinha, tem ele chorando Eu tava chorando, minha mãe É só à toa, né? De Jesus amado Mas tá tudo certo Não tem criança nenhuma no mundo, não Tá, então tá bom Tá tudo bem? Tá tudo bem, tia Tá tudo bem Saudade de você Eu também, aparece Vou deixar Negraxa, não me chama, cara Pra conhecer aí Patrícia não vai ficar de pobre, não Só quer ir Agora o negócio dela é só... Eu quero ir aí, eu quero ir aí, tia Eu quero ir comer um bolo Pode aparecer Um bolo com cafezinho fresquinho Tá bom? Uma broa Isso aí Caraca, tu falou minha língua agora Eu mando mensagem pra você Manda, manda sim Eu vou falar com o Negraxa E te passar meu zap Tá joia, então Que susto me deu Não, é tudo brincadeira, tia Eu tô parada aqui Não, toma uma água Tá tudo certo Meu Deus Tá tudo certo Tá tudo certo Cachambi, Nova Iguaçu Que dá uma de safraga Cachambi Não, tá tudo certo Tá tudo certo, tia Não tem criança nenhuma na jogada Tá joia, então Tá bom? Beijo Fica com Deus Fica com Deus também, tia Tchau Beijo, beijos Você vai vir pra cá? Vou lá, vou levar Tchau, tchau Beijo, tchau É, gente E assim finalizamos o nosso talk show Negrete com uma criança Grávida de uma semana Grávida de uma semana Que ele conheceu semana passada Se você gostou Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E agora, gente Pra gente encerrar com chave de ouro Tá aqui essa cesta maravilhosa Pra vocês sentar na Praça da Mantiqueira Encher, hein Com o seu futuro date E se deliciar com os kituts e delícias de PepsiCo, tá bom? Que que tem pra gente? Tem muitas coisas gostosas Posso abrir? Pode A sua cesta Ó Temos aqui Você Em forma de Toddy, ó Tem leis Potatoes Eu não vou voltar Ó Amendoim Japonês E ó Pepsi Black Uma delícia Muitas coisas Doritos Ai Tudo, tudo de bom Ó Água de coco Tá bom Tudo de bom Tudo de bom Tem muitas coisas Eu não queria te dar esse kit Queria ficar com ele pra mim Mas PepsiCo pediu pra eu te presentear Então Tô aqui Cumprindo PepsiCo, meu amor Aqui, ó Gostasse? Gostasse Si Pero que Joy Joy vai Que? Si Pero que Joy Do nada É isso, gente Um beijo Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau Eu volto, viu? Você volta, com certeza Eu volto depois de um Não Na próxima temporada Eu quero você aqui Fechou? Muito obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma